Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de penteado! Tô aqui no estúdio, tô aproveitando que eu montei esse fundo aqui pra fazer umas fotinhas dela e falei, por que não gravar os penteados do meu bebê hoje, não é mesmo? Vocês tão pedindo tanto! Então hoje eu vou ensinar três penteados fáceis pra cachorrinho que tem o pelo assim mais longo, tá? Que são penteados que não machucam, não puxam muito, sabe, os olhinhos. É penteado pra ficar em casa que você pode adaptar e incrementar, tá bom? Já vou pedir, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal que isso ajuda muito quem grava pro YouTube. Segue a gente no Instagram, tá aparecendo aqui do ladinho pra vocês. Voltei aqui com ela com outro penteado pra vocês verem. Nesse vídeo eu vou dar a base pra vocês fazerem penteado, tanto assim com laço maior como só elastiquinho de ficar em casa, tá bom? Olha só, gente, eu já mostrei pra vocês que eu tenho essas escovinhas aqui, ó, que são molinhas que não machucam, tá? Mas pra fazer penteado eu gosto desses pentes assim que você acha em pet shop mesmo, tá? Primeira coisa é acalmar o seu bichinho. Eu não sei se a cocada vai ficar de boa aqui até o final do vídeo, né? Porque eu amarro um e já libero ela. Eu vou ensinar esse penteado, ó, com esses elastiquinhos, gente, que a gente compra em qualquer lugar, tá? E aí a partir dele você pode fazer lacinho, tá bom? Vou fazer com os pretinhos porque a cocada é branquinha, vocês vão conseguir ver melhor. Primeira coisa é que tem que tá sem nó, tá? Sem nó, senão você não consegue. Ó, primeira coisa, a gente pega, vai penteando pra ajudar, ó, tá? Ó, você vai pegar um pedacinho da parte da frente, bem pouco, bem pouca coisa, tá? Ó, eu tô aqui em cima, então eu vou ter que dar uma olhadinha assim pra ver se tá certo, ó. Ó, peguei só um pouquinho, aí eu vou amarrar o primeiro aqui. Você amarra, gente, nunca pra frente, sempre pra trás, tá? Pra ele não ficar errado, tá bom? Ó, eu amarro normal, tá? Eu pego, enrolo, ó, dei três voltinhas, tá? Aí eu venho aqui, gente, eu dou uma soltadinha, porque eu não gosto que fica apertado no olhinho dela, tá bom? Deixa eu ver se ficou certo, que eu tô aqui em cima. Depois de fazer isso, você vem com o segundo, tá? É legal você ter o pente nesse momento, pro penteado ficar certinho. Se você não tem o pente, gente, é mais complicado. Não precisa ser esse, mas um pente aí, tá? Aí, gente, ó, pouquinho cabelo também, você vai, começa a pegar aqui já dessas laterais, ó. Então você acaba pegando um pouquinho mais das laterais, tá? Ó, não gosto que puxe o olhinho, então eu desço. Ó, venho aqui com mais um elastiquinho e faço o segundo aqui, ó. Eu amarro só três vezes, gente, ó. Tá? Aí eu também dou uma soltadinha pra ficar molinho. Você pode parar por aqui, tá bom? Eu mostrei com o elástico, mas você pode pegar e fazer isso com os lacinhos. Eu, particularmente, gente, eu gosto, mesmo quando eu vou colocar o lacinho, ó. Eu gosto de fazer isso que eu mostrei pra vocês aqui. E se eu for colocar um lacinho, eu coloco depois que eu já amarrei o elastiquinho. Então, agora que eu venho aqui, ó, e eu coloco o lacinho, ó. E eu dou a volta aqui no próprio lacinho, ó. Olha lá. Tá? E solto também pra ficar bem fofinho. Olha aqui pra mamãe. Olha lá, o olhinho dela, ó. Ele não tá puxando, tá, gente? Ele tá tranquilinho. Esse é o primeiro penteado, super fácil. Ó, gente, segundo penteado, então. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Ó. Eu já vou ensinar vocês a baixarem esses cabelinhos que ficam aqui, ó. A mesma coisa, começa igual, ó. A gente vem aqui e pega pouco cabelinho, bem pouquinho, ó. Tá, ó. E aí, a gente vai fazer um lacinho aqui, ó. Mais próximo da parte de trás, ó. Três voltinhas. E eu solto um pouquinho, certo? Então, o primeiro tá feito. Aí, aqui, nesse daqui, vocês podem fazer uma graça, sabe, ó. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando strass, ó. Essas cartelinhas que vocês compram. Você vem aqui, ó. Solta aqui uns três. E coloca por cima. Olha que fofinho. Aqui eu peguei um elástico preto. Mas você pode pegar um elástico mais clarinho e você cola por cima do elástico, tá? Vou deixar aqui só pra vocês verem que dá. Que é mais fácil assim. Aí, agora, aqui, gente, ó. Nós vamos dividir esse cabelinho em duas partes, ó. Tá, ó. Vou dividir aqui, ó. Em duas partes. Vê se as partes estão iguais antes de você amarrar, tá bom? E aí, eu vou amarrar com dois elásticos, igual eu usei aqui no primeiro, tá? Então, ó. Venho aqui. Sempre com um pentinho pra te auxiliar, tá? Cuidado pra não pegar pelo da orelha, que daí vai ficar uns cabelinhos maiores. Aí, eu venho aqui, ó. Amarro o elástico três vezes. Solto. Solta sempre, viu? Não deixa apertado, não. Deixa apertado, não que machuca. Aí, você vê mais ou menos, gente, ó. É, onde que você amarrou pra eles ficarem aqui na mesma linha, sabe? Se não ficar igual, você desmancha e faz de novo. Três voltas. E solta um pouquinho, ó. Tão vendo que eles estão praticamente na mesma linha? Depois que eu fiz isso, aí que eu venho com o laço. Gente, eu não gosto de prender direto com esse tipo de elástico. Eu acho horrível. Eu acho que machuca muito. Sabe? Aí, acaba que você tem que apertar muito. Então, o que que eu faço? Ó, coloquei o lacinho. Venho aqui, ó. E faço uma volta só no lacinho. Arrumo. Ó lá. Olha que coisa mais rica. Que coisa linda de mamãe. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Pego o lacinho. Só encaixo. Vou arrumando assim, mais ou menos, onde eu quero. Venho aqui por trás, ó. Venho aqui por trás. Dou uma volta. E vou arrumando. E, gente, depois que eu arrumei, eu sempre dou uma soltadinha também nesse elástico, tá? Eu não gosto das coisas apertadas na cocada. Acho que incomoda muito. Olha que coisa mais linda. Vou dar um petisco pra ela, pra vocês conseguirem ver mais alta a carinha dela, ó. Aí, o que que você faz, gente? Se o seu cachorrinho, ele tá com cabelinho aqui, ó. Cabelinho... É... Crescendo, sabe? Você pega uma tic tac, ó. E você prende, tá? Gente, ó. E não tá apertado. Tão vendo, ó? Tá? Olha como é que fica linda, maravilhosa. Sem apertar o cachorrinho, tá? E você... Ela tá achando que eu tô com petisco, gente. E você coloca, tá? Ó, eu ensinei esse daqui também. Mostra pra eles aqui, ó. Aqui, ó, mamãe. Tia, mamãe. Tia, mamãe. Eu ensinei isso aqui também no vídeo dando banho, tá, gente? Ó. Assim, ó. Solta sempre. Deixa mais frouxinho, ó. Aí, no final de tudo, gente, no final, depois que eu fiz o penteado, eu venho aqui e eu dou mais uma soltadinha pra ela ficar bem à vontade, tá? Agora mais um. Esse é o meu favorito, tá? Gosto muito desse que eu vou fazer agora pra vocês verem. Ó, gente, é o seguinte. Nós vamos fazer três lacinhos, só que nós vamos fazer assim. Eles de ladinho. Eu acho que fica lindo demais, tá? Então, como que a gente faz, ó? Com o pente também, a gente, ó. Tão vendo que o cabelinho dela tá assim? Tão vendo, ó? Três partes. Então, a gente começa aqui, ó, nessa primeira parte, tá? Sempre puxando, gente, pra uma das laterais. Ou pra cá, ou pra cá. Se você amarra pra cima, não vai dar certo. Então, você vai puxando pro lado, tá? Então, vou pegar aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo ali, ó. Peguei o primeiro, ó. Vou colocar aqui. Três voltas também. Lembrando que eu tô amarrando o elástico, mas você pode colocar lacinho se você quiser, tá? Tudo que você faz com o elástico, você faz com lacinho. Aí, ó, vou pegar o segundo. Olha lá, gente, que coisa mais linda que vai ficar, ó. Vou pegar o segundo. Lembrando que eu solto, sempre solto entre eles, tá? Dois dá pra você fazer também assim, só que daí você começa mais pro meio. Mas nós vamos fazer três pra ficar bem chique esse penteado, ó. E agora a gente vai pegar o terceiro, ó. E vai soltar. Olha que lindo. Olha que coisa linda que fica, gente. Aí você pode vir aqui, ó. Deixa eles verem você. Deixa eles verem você. Ó, tão vendo? Que coisa mais rica. Isso aqui não solta nem com a bexiga. Ela pode correr, brincar. E aqui, ó, dá pra vocês colocarem uma tic tac, ó. Eu venho aqui agora, ó. E eu coloco uma tic tac. Olha isso. Olha que coisa mais linda do mundo de mamãe. Aí você pode fazer esse mesmo penteado, só que mais pra frente. Esse tá mais pra trás, tão vendo? Esse daqui é bom se o pelinho do seu chito tá enorme. Vamos fazer ele mais pra frente agora. Olha só. É o mesmo penteado, só que mais pra frente, tá, gente? A cocada já tá irritada comigo, que eu nunca mexo tanto nela assim. Olha só. Vamos pegar aqui o primeiro. O primeiro. O segundo. Olha que eu divido bem, tão vendo, ó? Fica bem divididinho. Fica bem dividido. E o terceiro, gente, ó. O último. Esse você pode fazer também, ele reto, tá? Mas eu gosto de fazer ele de ladinho assim, eu acho que fica lindo. Ó, eu gosto muito desse. Aí depois eu venho aqui, ó. Coloco a tic-tac, solto também, pra não apertar ela, só pra não ficar os cabelinhos na frente do olhinho. Deixa eu ver se eu vou mover. Gente, a cocada, ela tá dormindo quase, ó. Vocês tão vendo isso? Olha isso. Tá dormindo a bichinha. Aí, esses, gente, eu não coloquei lá assim, certo? Mostra, mostra aqui, ó. Mostra aqui pra eles. Mostra aqui pra eles. Olha, gente, que riqueza de mamãe. Ela merece muitos likes nesse vídeo, que ela se comportou muito. Agora, ó, se você quiser, aquela mesma coisa que eu fiz lá, ó, você solta três e você vai colocando, ó. Olha lá. Coloca um. Coloca dois. Opa! Coloca três. Quando você for colocar strass, você amarra o elástico da cor do strass. Pronto, resolvido o problema, tá? Você vem aqui, ó. Olha lá. Mostra pra eles. Mostra aqui pra eles, minha princesa. Você é linda, meu amor, hein? Aqui. 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 E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você quiser ver mais penteados, eu posto tudo no Instagram dela, tá bom, gente? Cocada Shih Tzu e o meu canal Suelen, tá? Se inscreve aqui no YouTube pra mais vídeos da bebê. Eu tenho vários penteados que eu quero vir ensinar aqui pra vocês. Esses só foram três, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo. Tchau, se inscreve aqui, gente. Ela merece muita curtida, porque ela se comportou demais. A mamãe deu petisquinho pra ela, né? Porque ela merece. E é isso, minha gente. Deixa eu liberar ela aqui do vídeo. Obrigada por vocês assistirem. Se inscreve. Eu tenho muito mais penteados pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.